Episódio passado, o Criciúma de Luquinhas continuou muito bem no Brasileirão, seguindo na liderança do campeonato. Porém, a gente se despediu da Libertadores com mais uma derrota. A gente simplesmente passou a fase de grupos inteira da Libertadores, sem nem uma vitória. E hoje, rapaziada, seguimos aqui da jornada 10, ou seja, rodada 10 do Brasileirão contra o Cruzeiro, na expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo, tá? Isso existe, porque a Copa do Mundo vai rolar e o Lucas tá sendo convocado direto. Então vamos ver o que vai acontecer. Já deixa o seu like e se inscreva no canal para dar aquela força. Não vai ser um jogo tão fácil. O Cruzeiro está bem com 7 pontos, não, na sétima posição, com 14 pontos. O Criciúma ali com 23 na liderança. E o Tenkatki manda o Criciúma dessa maneira. O Tenkatki é um treinador que faz boas defesas, pelo menos aqui na série. E olha só, o Lucas tá passando por um problema de cansaço. Ele tá muito cansado e isso pode atrapalhar um pouco, tá? Vamos tentar a vitória contra o Cruzeiro do Fernando Seabra, é isso? Lá na casa dos caras. E aí rolando a bola o Cruzeiro com o seu estádio lotadinho. Olha lá no cantinho, mano, o torcido do Criciúma. Só no cantinho do estádio. Rapaz, olha só que perigo. Saiu o goleiro, saiu bem. Salva o goleiro do Criciúma no primeiro lance do jogo. Rapaz, quase que a gente começa tomando já com, sei lá, no início. Tipo, comecinho, comecinho mesmo. Boa bola. A gente dá uma... Devolve. Olha o Criciúma chegando. Estamos tudo aqui do lado, jogando junto. Troca de lado. Eder. Traz para o meio. Ai, segurou. Devia ter passado a bola, né, filho? Boa recuperação. Tá valendo tudo isso aí. Ô, Eder. Fez a finta e sofreu a falta. Para tudo que foi falta. Boa giradinha. Toca no Eder, toca no Eder. Eder, toca no Lucas. O Lucas tenta passar no meio de dois. Não deu. Fechou dois ali em cima. Bola com a gente. Calma, a gente dá uma seguradinha. Tem um Eder aqui. Eder devolve. Dá uma pedalada atrás do meio. Ah, mano. O que você tentou fazer? Ó o Lucas. Já toca de lado. Bola a C. Tentou passar por cima do jogador do Cruzeiro, né? O Criciúma tá com a aposta de bola, mas chega aqui e tá dando uma desengalhada. Decisões erradas ali os jogadores têm tomado. E tá acabando atrapalhando o ataque. Isso. Boa jogada. Vambora, vambora. Eder toca no Lucas. Já solta. Não, 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 não. Por enquanto, partida bem burocrática dos dois times, tá? Quase nem um... Acho que só um chute a gol do Cruzeiro naquele lance no início do jogo. Assim foi a primeira etapa. Zero a zero. Primeiro tempo. Ninguém está vencendo. O show do intervalo... Ai, ai, ai. Olha o Cruzeiro chegando. Ai, cheguei todo atrasado. O juiz não deu falta não, mano. Eu acho, né? Não deu pra ver o juiz. Tô cara errado agora. Lucas já solta. No Kaiser. Bola a C. E deixou a bola passar. Mano do céu. Que enxaque que tá o ataque. Cruzeiro vem de novo. João Pedro vai. Fecha, fecha. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Deixa cruzar não. Isso, isso. Boa, meu goleiro. Olha, considerando até o momento o jogo ruim do Criciúma, um empate aqui vai ser bom demais. Foi boa a bola, hein? Tá errando tudo. Cara, tá errando tudo. E tipo, não é um jogador só. São todos. Ninguém acerta nada. A defesa é que tá salvando por enquanto, na real. Ah, mano. Como é que a gente não conseguiu cortar essa bola? Na bola. Ah, que mentira. Cara, tá de sacanagem. Mano, da onde que foi falta? Da onde que foi o cartão amarelo? Cara, não foi falta. Não foi falta. Tá longe. Só faltava a gente tomar um gol daí. Tá muito longe. Olha a batida. Veio bola na área. Nem na área foi. Vai que é tua. Vai que é tua. Cara, tô torcendo pro Tenkat tirar a gente. Que a gente tá cansado. Hoje eu quero sair. Nessa partida aqui. Boa bola. Eder, Kaiser. Tá valendo tudo isso aí. Que doideira. Lucas. Toca no Kaiser de novo. O Cruzeiro também tá correndo que nem os malucos pra fazer a marcação. A gente traz pra esquerda. O Kaiser tá aqui, cara. Opa, opa. Engalhou ali perna com perna. Não foi falta não agora? É, o Lucas foi substituído e o juiz não deu nada. Beleza, seu juiz. Cara, olha o tempo, rapaziada. 95 minutos. Já era pra ter acabado a partida faz tempo e o Cruzeiro tava passando a bola. Quase no meio campo. O juiz não acabou. Agora, o Criciúma fez uma falta. Perto. No último minuto. Último minuto não, já passou. Sabia que a gente ia tomar... Sabia. Por isso que eu fiz questão de mostrar pra vocês. Cara, não é possível, mano. Eu sabia que a gente ia tomar esse gol. Cifuentes. É quem se fuentes foi o Criciúma, né? Tá maluco, velho. Ah, não dá, cara. Foi feito pra gente perder. Qual é? Que juiz safado. O Cruzeiro faz no último minuto. Quer dizer, não é o último minuto. Já tinha passado o último minuto faz tempo, mano. Bota na conta do juizão. Criciúma fez uma partida muito ruim. Verdade. Mas, cara, isso não pode acontecer. Tu dá 90 minutos mais 2. Aí, já era pra ter acabado o jogo faz tempo. E o juiz não acabou. E aí, aconteceu isso. E com esse resultado, a gente perde a primeira posição para o Flamengo. E o último time do campeonato, que não tinha derrota ainda, acaba perdendo. Então, temos ali 3 times com apenas uma derrota. Flamengo, Criciúma e Atlético Mineiro. É, Criciúma. Vamos acordar. Vamos tentar fazer um bom jogo. Dessa vez é contra o Botafogo. O Botafogo tá bem também no campeonato. Tá com 18 pontos. A gente tem que voltar a vencer, tá? Porque, olha só. A gente vem já de duas partidas. Três partidas sem vitórias. Perdemos para o Boca em casa. Empatamos com o Grêmio. E aí, perdemos para o Cruzeiro na última partida. Então, são três jogos sem vitórias. E, uma hora, a vitória tem que voltar. E tem que ser agora pra gente continuar lá em cima no campeonato brasileiro. Deixa eu ver o que o Tenkat vai aprontar. O Lucas ainda tá cansado, cara. O time tá cansado. Não é só o Lucas. O time anda cansado. É engraçado que agora a gente não vai ter Libertadores. Copa do Brasil já passou. A gente vai focar no Brasileirão. Então, o time tem que dar uma melhorada na parte física. E, olha, o Botafogo vem aí com o Jefinho na esquerda. E Luiz Henrique na direita. Dois pontas brabos, né? Dois pontas habilidosos e rápidos. E o atacante vai ser o Matheus Nascimento. Rapaziada, esse uniforme do Botafogo ficou muito lindo, né? Fala aí. Cara, vocês estão ligados. Eu sou vascaíno. Mas eu tenho que admitir quando o negócio é bonito. Esse uniforme do Botafogo aqui ficou sacanagem de bonito. E o Criciúma sai com a bola. Vamos pra cima, torcida. Vamos pra cima, todo mundo. O Tigre precisa reencontrar a vitória. É sempre mais importante. E a bola vai rolar daqui a pouco... Passa errado já. Só foi eu falar aqui, time já. A avaliação que ele faz dos dois times... Falta, falta. Tudo é falta. O Marlon Freitas... O Marlon Freitas cruzou na cara do Jefinho. Lucas segura a bola, toca no Trauco. Vamos, 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 vamos. Vai vindo os dois ali. Tabelando, tocando. Tô longe deles, né? Vou chegar mais perto. Isso. Aí, Eder. Domina, toca no Trauco. Cuidado, vai de impedimento. Bola pra ele. Escapou. Bateu firme. Uma bomba. Pena que foi no meio. Rapaz, a escapada rapidinha ali da marcação. Se liga. O Trauco toca pro Lucas. Ele sai do 32. Toma. E o goleiro salva. Aqui, 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 aqui. Vamos tentar a cabeçada. Não, 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 não. Poderia ter dominado, eu acho. Gabriel Delfinho, eu não conheço esse goleiro do Botafogo. Tô louco. O cara driblou dois. Toca. Cuidado, Luiz Henrique é brabo, mano. Isso, tirou bem. Quem vai? Tem lá na ponta, ó. Bom, o Criciúma fazendo boa partida. Isso é bom. Isso é bom de novo. O Criciúma jogando bem. Jefinho recebeu uma boa bola. Jefinho tem liberdade. Ai, não. Nossa. Eu vi essa bola lá dentro do gol, cara. Que doideira. Escanteio. Lá vem o Hugo na bola. Vai, 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 vai. Trauco. Mandou pro Lucas correr aqui. Ele já tenta aqui com o Kaiser. Se manda. Tem o Kaiser no meio de novo. O Kaiser devolve. Na entrada da área tem o Candelo chegando. Tira ali o zagueiro Eder. Calma, 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 calma. Lucas toca no Candelo. Aí você... Tenta ali o... Eu tava passando. Ele tentou bem. Eu tava passando. Se ele acerta o passo, eu ia ficar na cara do gol. Mas foi, por enquanto, um bom primeiro tempo aqui do Criciúma. Voltando a jogar melhorzinho. Também não tá jogando aquele futebol que a gente tava apresentando aí algumas rodadas atrás. Mas o time tá melhor. Passa errado. O Candelo vai tentar chegar. Quase chegou. O Marlon Freitas ali tomou a frente, mano. Salvou o Botafogo. Vamos lá, vamos lá. Vamos, Criciúma. Tentar fazer um a zero. Precisamos vencer esse jogo. Deu um tapinha pro Lucas. Vamos tocar ali pro Candelo. A intenção era no Candelo. O passe saiu errado. O time perdeu a força ofensiva que tinha no primeiro tempo. Já deu uma cansada de novo, né? O time tá cansando. Tá fazendo muita diferença. Boa antecipação do meu zagueiro. Olha o Junior Santos. Ele é perigoso. Não faz falta aqui, senão é gol. Quase roubei a bola. Tô louco. Ele vai chutar, ele vai chutar. Deixa não. Hum, que perigo. Não, não chuta pra fora. O treinador vai tirar o Lucas. Ele tá cansado, quer ver? Mais uma substituição. Até a gente ficar 100% de energia, a gente vai sair do jogo o tempo todo. É, rapaziada. E aí, mais um empate. Com o empate, a gente volta pra primeira posição, porque o Flamengo acabou perdendo, tá? Vocês acharam que a gente só ia ganhar? Que o Brasileirão tava no papo? Não, mano. O Brasileirão é complicado. É difícil. No rumo aqui, é bem difícil. O time oscila. É normal. Então, isso é bem da hora, na real, né? E mesmo com esses resultados ruins, a gente volta pra primeira posição. Coisa linda. E agora, momento seleção brasileira, a gente tem que dar vida pra estar na lista da Copa do Mundo, tá? O problema é que a gente é reserva, ainda não tem muito o que fazer, né? A gente tem que torcer pro Dorival colocar a gente pra jogar na nossa posição. Então, a gente vai enfrentar o... Olha, da hora. A gente vai encontrar o Cristiano Ronaldo. O robozão, velho. E olha só. Só foi eu falar, a gente entrou de titular, mano. Eu não tinha notado ali na lista da escalação que a gente tava no time titular. E lá vem o Lucas. Que isso! Vai! O primeiro gol da seleção sai! Que isso! Ele faz muita festa. Ele comemora muito. Pra mim, foi uma surpresa. Eu não tinha notado que o meu nome tava na lista dos titulares. E aí eu falando com vocês. Ué, tô de titular, mano. Que isso! Começou o jogo, tô aqui de titular. Lucas e Vini Júnior, Rodrigo. E aí, CR7, segura essa. O primeiro gol pela seleção. Olha só. A gente acha um bom passe no Vini. O Vini toca ali no Matheus Cunha, acha. Vini, Lucas, Lucas. Colocadinha pro gol no cantinho pra fazer o primeiro dele. Que doideira, rapaziada. Foi tudo muito rápido. Tipo, ué, tô de titular. Que isso? Olha só. Saiu o Brasil jogando gol. E detalhe, a gente não tá jogando a nossa posição, tá? A gente tá jogando de meio campo de ligação, acredito eu. Ou seja, se a gente for pra Copa, se a gente tiver chance de jogar a Copa do Mundo, provavelmente a gente vai jogar nessa posição aí. Porque a gente tem jogado mais exatamente aí. E detalhe, né? A gente tá jogando contra. Portugal, seleção do CR7. Estamos usando a camisa 7. E sabe o que é mais bizarro? O CR7 não está com a 7. Está com a 18 que eu já vi. Doideira. Olha aqui o bolão. Cristiano Ronaldo na trave. Vai voltar pra ele. Corre, 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 corre. Vamos chegar aqui pra pegar essa bola. Chega bem de ladrão ali. Se manda. Tentei escapar do Rubem Neves e ele foi bem. Ó o Emerson. Boa bola, boa bola. É o Richardson. Ele solta no Lucas. Vem o chute de primeira. Voltou pra ele. Ai, caramba. Eu não consegui ajeitar a bola depois, mano. Ó o Cristiano. Cuidado, cuidado. Tem que cuidar pra não fazer falta aqui. Não deixa os caras chutar também. Boa, fechou bem. Vai levando ali o Palinha. O Bernardo seu é habilidoso, mano. O Brasil tá fechadinho. Olha o lançamento. Tira de lá. Põe, nós estamos no segundo tempo. E ó, Portugal tem uma chance de botar a bola na área. Vem o Rubem Neves, jogou. Vai lá, vai lá, vai. Fecha, não deixa o Palinha chutar. Isso, linda roubada. Vai embora. Alvini Jr. Já abri aqui, ó. Tem liberdade aqui, mano. Achei um espaço bom aqui. Se manda ele. Vem o cruzamento. Richardson ajeitou. Ai, ai, ai. Acabei errando. Olha o chute. Meu Deus, Matheus Cunha. Deixa eu jogar na tua posição? Deixa. Olha o toque errado do Bruno Guimarães, cara. Entregou a bola ali. Boa bola. Que doideira. Lá vem o Félix. Cruzou. Tira, meu pai amado. Cuidado, cuidado, cuidado. Bola pro Lucas. Bruno Guimarães apareceu aqui. Boa. Faz a bola rodar. Lá na frente, ó. Isso. O time vai resolvendo. Tocou. Olha o Richardson. Matada. É gol. Gol dele. É do Pombo. 2 a 0 pro Brasil. Cara, a gente tá bem, hein? Nós começamos ali a construção da jogada. E o, claro, o Richardson acertou um chutaço. Teve um bom passe ali do nosso jogador também, 19 ali, que é o Matheus Cunha, né? Boa bola. Ele recebe e solta o pé. Olha o cruzamento na área. Tira. Vai voltar pra gente. Já dominou bem. Não inventa a moda. Escapou. Opa! Os portugueses estão com raiva. Rapaz, juiz tatuadão, cara. Fala dele. Ganhou o cartão amarelo ali o Palinha. E mostrou o cartão amarelo. Ele até deixou o jogo seguido. Ó, a gente ia escapando ele agora. Ó, toma, Palinha. Toma, Palinha. Ele veio ali atrasado. Bola pro Lucas. Boa bola do Bruno Guimarães. A gente já toca no Vini Júnior. Ô, Vini Júnior. Falta nele. Palinha tá louco pra ser expulso, hein? Vem o Brasil. A gente já toca aqui. A gente dá uma giradinha bonita. Já toca atrás. O Brasil vai chegando. Tem lá no meio, ó. Isso. Vem o Lucas, tentou o chute. Rafinha. Pegar essa bola? Não, tá aqui. Acabei errando. Não era ali, não, pô. Final de partido. O Brasil vence por 2x0. Um jogo pra entrar na história pro Luquinhas. Um jogo histórico demais. Porque foi o seu primeiro gol. Com a camisa da seleção brasileira. Foi também o seu primeiro jogo como titular, tá? E detalhe. Ele foi o melhor jogador da partida ali. 8x5 junto com outros jogadores. Mas ele foi escolhido o melhor da partida. Cara, a gente deu mais dinamismo pro meio da seleção, hein? Dorival. Bota o homem titular. E o Cristiano Ronaldo, rapaziada, que nem viu a cor da bola. E agora a gente tem mais um jogo pela seleção brasileira. Dessa vez contra a Croácia. Vou até olhar agora se eu tô de titular. Tô de... Nossa, setinha pra baixo, filho. Esse jogo aqui é fazer o básico. Tá, tocar de lado. Não forçar muito as jogadas. Porque a setinha pra baixo atrapalha demais. A gente vai enfrentar a Croácia. A Croácia eliminou o Brasil na última Copa do Mundo, né? Então seria interessante uma vitória. E o Brasil já começa com ela, hein? Será que vai rolar um gol de início? De novo? Já vou me apresentar aqui. Lá vem a bola, lá vem o Lucas. Ele bateu. Que isso? Que sorte! Gol! Tem estrela ou não tem estrela? Que isso? De novo? E vem comemoração ali de Dancic. Fala deles. Fala... Olha o Ederson. Até o Ederson ficou feliz com a gente. Cara, o oportunismo do moleque é diferenciado. Olha como a gente nota que a jogada vai se desenhando pela direita. E eu me infiltro na área. Brasil! E aí, com um tapinha de qualidade, de quem entende da pelota, ele tira o goleiro, mano. Que isso? Que isso? Olha lá. Bom cruzamento também do... Eu acho que é o Emerson. Mas a finalização, só um tapinha pra tirar do goleiro. Sem força. Só colocadinho. E aí é a comemoração dos jogadores brasileiros. Vem o Brasil. Boa! Vai tocando, vai deixando a Croácia. A coadinha lá atrás, ó. Isso! Tabela linda. Girou, bateu bonito! Quase que o Martinelli de centroavante faz um golaço. Vai lá, a Croácia chegando de novo. Vai lá, vai lá, vai lá que eu fico aqui. Que eu fico aqui no cara. Tô marcando... Boa! Lançamento, será que dá? Muito forte. Tamo aqui, hein. Escapou bonito. Vai de esquerda mesmo. Tinha direção, hein. Confiança tá em cima. Boa. Vai vir o cruzamento. Vai voltar aqui pra gente. Toca de lado. É o Brasil tentando mais um. Escapou bonito. Cruzamento. Martinelli. Cara, o Martinelli tá bem de centroavante, velho. Só falta acertar um pouquinho mais a finalização. Ó a Croácia chegando com tabela no meio. Cheguei já chutando a bola dali, cara. Sem brincadeira. A gente domina a bola. Boa, boa, boa. Isso aí. Calma, calma, querida. Isso. Toca de lado. Tem lá do outro lado, ó. Isso. O Brasil trabalhando bem demais. Ah, não. Só foi elogiar o cara e deu um toque ali muito errado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Boa roubada. Tocou mal agora o Bruno Guimarães. Mal demais. Entrega a bola pra Croácia. A Croácia tá louca pra empatar esse jogo, hein? A gente já viu esse filme antes. Mesmo sendo amistoso, a gente não quer isso acontecendo. Ai, 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 ai. Tá bom. Tá longe, tá longe. Não vai bater direto, então tá valendo. Melhor fazer falta de lado assim, cara, do que frontal. Frontal é um perigo, ó. Entrou Neymar, sai Vini Jr. Vem o cruzamento na área. Já tira, afasta. Deu certo. Praticamente o último lance do jogo, tá? Gavardial na bola. Vai acabar. Já poderia ter acabado aí, ó. Acabou-se. O Brasil vence, mas o amistoso e o Lucas tá vivendo um sonho, né? Dois jogos, dois gols marcados pela seleção. E o detalhe é que ele sai novamente como o melhor da partida. Bom, então voltamos agora a se concentrar com o Criciúma. Se liga só. Anúncio de convocação da seleção. Isso aqui é pra Copa do Mundo no próximo vídeo, tá? Então vamos ficar ligados pra ver se a gente vai pra Copa do Mundo ou não. E aí saiu também a seleção mundial. Mas enfim, eu não consigo ver onde tá essa seleção do mundial. Aqui, ó. Haaland foi convocado, né? Mas a gente tá longe de participar dessa seleção do mundial. E aí, rapaziada? Então no próximo vídeo a gente volta aqui pra ver o que vai rolar. Será que vamos para a Copa do Mundo? E o Criciúma vai voltar a vencer no campeonato brasileiro? Vamos descobrir isso no próximo vídeo. Tamo junto.